Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era de primeira, não tinha sujeira, podia comprar Gritava o malandro assim, raspa logo pra mim, quero me refrescar Uma velha chamou a polícia, pois sentiu malícia nesse bucurim Pintou rapa, fez causa central, era só camburão na estação de Austin Afim de saber mais que rap era aquela que deixou a galera nervosa assim Afim de saber mais que rap era aquela que deixou a galera nervosa assim Olha a rapa, compadre, geladinha aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Ansiosa a moçada gritava, pedindo pro moço para lhe servir E o moço esperto gritava, sai cinco pra ali, sai mais vinte pra aqui Os pederás cumprindo o dever, levar o sujeito para conferir É que o produto era raspa de gelo com suco de coco e de abacaxi É que o produto era raspa de gelo com suco de coco e de abacaxi Diz aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Diga lá Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri O artigo era de primeira, não tinha sujeira, podia comprar Gritava o malandro assim, raspa logo pra mim, quero me refrescar Uma velha chamou a polícia, pois sentiu malícia nesse burburim Pintou rapa, fiscal da central, era só camburão na estação de Alstim Afim de saber mais que rapa era aquela que deixava a galera nervosa assim Afim de saber mais que rapa era aquela que deixava a galera nervosa assim Diz aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Certíssima Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Sujou Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Ansiosa a moçada gritava, pedindo pro moço para lhe servir E o moço esperto gritava, sai cinco pra ali, sai mais vinte pra aqui Os pederares cumprindo o dever, levar o sujeito para conferir É que o produto era raspa de gelo com suco de coco e de abacaxi É que o produto era raspa de gelo com suco de coco e de abacaxi Diz aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Olha a rapa, compadre, geladinha aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Era isso que o cara gritava, no trem apertado e no caja peri Era isso que o cara gritava, no caja peri Olha a rapa, compadre, geladinha aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí Vai a rapa, compadre, geladinha aí Ai, das que o cara gritava, no céu patroa e no caja peri Olha a rapa, compadre, geladinha aí Olha a rapa, compadre, geladinha aí O que é isso?